E pô, pô, liga pio, pio, pio um, pego Um had been so sad E oido Trilog Oito ¿ variability em? Asi 做 o que você faz? Mas eu não vou fazer isso... mas eu não vou fazer isso... porque eu não vou fazer isso... você não vai fazer isso... não vai fazer isso? não vai? você não vai ajudar... porque você não vai mais me ajudar? não vai? sim sim... eu não sei não Era exigado que o que nós comentsehen, e Rochasized, não tinha nikumes. Nós temos que ter que ficar atrás dela, o表示 horizontal. Aqui como está trabalhando, nós temos que ficarmos em danach. Promise achem que eu deve que a gente f mengenhar a b weary, E eles forem desl Embayas, De STE, us e todas vocês estão n시간 em siyorum ja platforms, Sim, 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 sim. O que é meu amigo? Ok. E aí, como foi o exame? O exame foi bem, e você passou tudo. Oh, isso é muito legal. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito. E você está trabalhando com a organização. Oh, isso é muito legal. Eu aprendi para você, para você ser minha, para que eu possa me apoiar você. Realmente? É. Eu sou o seu filho. De qualquer forma, eu te agradeço. Ok, o que? Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Sim. Não, você pode me deixar assim. Mas eu não me lembro. 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 Ok, desculpa. Ok, desculpa. Jai, você está falando de uma coisa? Você tem que me lembro. Você tem que me lembra. E você tem que me lembro. Ok, desculpa. Você me lembro. Porque você está me lembro. Então, por que você diz que você está me lembro agora? Mas você tem que me lembro. Está me lembro. Não, você pode só lembro. Por que você fale sobre seu filho antes que eu falo comigo? Ok, desculpa. Ok, desculpa. E me lembro. Por que você estica no meu namo. Minha é uma franquinha. Acompanhe, 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 Acompanhe. Então você vai fazer isso? Sim, sim! Você vai fazer isso aqui? Eu não sei se você vai fazer isso. Eu não sei se eu já fiz isso. Eu não sei se eu já fiz isso. Eu não sei se eu já fiz isso. Eu já estou trabalhando com minha conta. Ok. Eu não estou falando com você. Você está me movendo? Eu não estou falando isso. Você está falando isso. Você está falando isso. Você está falando isso. Não estou. Você está falando isso. Não faz sozinhas. Obrigada. Não faz sozinhas. Eu não aprendi a corrige. Eu aprendi a corrige e a esperança. Eles aprendibam melhor a cada vez. Eu aprendi a ficar mais forte. Ok, então. Vamos juntos na corrige. Vá saída. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que eu sei. Vamos fazer isso. Eu não sei! Como eu estou dizendo que é o que eu estou falando, Como eu estou falando, aí você está ouvindo a gente. E eu vou falar isso. Eu estou falando, eu sou eu não tenho que ter vida. Eu estou dizendo que você espera me pagar a não, eu não vou passar por você. Eu estou falando que você está fazendo isso. Eu sou o que é o que eu acho, porque eu me enlou um pouco mais sobre isso. Eu sou um pouco que eu vou pensar, porque eu não sei porque fizemos a própria coisa. Eu vou pensar em um pouco mais sobre isso. E eu sei se eu aber o que não é para nós, eu acho que somos bons 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 bons. O que você não tem que ter feito antes? Apenas. 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 Tratamos. 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 Apenas. Nunca 옆o. Otra. owego adequadas e pedos pedos mamãe pedos e diz não numa tea na Gente, o que vocês são feitas? Não dá pra isso. Mas ela não está tão feita. Mas eu não tomo muito importante. Mas agora eu penso que ele com bacanação, que as pessoas que respondem. Se ativar essa bota ou não é frustrada. Eles vão ver suas finanças. Não vale tudo. A pessoa avisa. Não é isso aí? Estadios, então, isso? Está ouvindo. Isso é tudo. Eu sou muito bom, mas você vai fazer isso, a gente pode fazer isso, você pode fazer isso, e aqueles que vocês vão são calmar. Eu vou soar eles, me senti o que está indo para mim. Eu sou mesmo, então eu sou minha mãe. Eu vou fazer isso por mim, mas vamos fazer isso primeiro. Eu cujo isso agora eu sou. Eu vou construir uma combinação de dois. Você está vendo um dos meus arquivos, eu vou ficar com você. É uma boa parte. mas você vai ver se você vai ver se você não pode revelar? Não, não é. Não, não. Aí você vai ver. Você vai ver, pra não para que você desfie quan. o que você manda? Ele não consegue dizer uma gestão... mas eu te normale e quando você vai me servir. Você fala que você pode me dizer que eu estou fazendo uma gestão de saúde aqui. Você pode me dizer que você mora de casa. Você está a forte? Não, o que quer dizer? Sim, eu não tenho a forte. Você está questionando que eu estou fazendo a casa e eu não kётjo a casa. E aí, vamos lá, vamos lá... Agora, vamos lá! Como é isso? Então, você vai fazer um bom homem? Tem que comer! Porque é uma pessoa que tem que ficar... é um show... é um show pra ver... é um show pra ver... Você me chama de péssas? Você está fazendo um mundo. Você está fazendo uma aventura de você? Você está fazendo um bagagem de mim. Você está fazendo um mundo para que você fique feliz. Você está fazendo uma vida. Eu amo você. Você está na casa. Ok, tchau. I have felt quite like this Good about myself from my very first kiss I'm here when you're called, you've got it all And confidence like I never knew You're the perfect man for me I love you, I do You've got the charm, you simply disarm me every time As long as you drive, I'm alone for the ride your way I said it before, there won't be a door that's closer to us Putting all my trust in you Cause you, you'll always be true I love you, I love you, I love you